O Fusca do Lauro estragou e nós vamos levar para o mecânico alemão arrumar. Isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. Estamos aqui, gente, com o Lauro antigo. Ele que está frequentemente se queixando do Fusca dele. Esse aqui é o Fusca dele, ó. Esse é o Fusca do Lauro. Mais uma vez que tu fizer isso, eu vou te dar igual na cara. Fala para nós, para os telespectadores, o que está acontecendo hoje com o teu Fusca. Nós vamos levar lá para o mecânico mais famoso do Brasil, que é o Alberto Eger. Tu não aguenta mais esse Fusca. Só incomoda, não quer pegar e me deixa muito na mão. O que mais acontece com ele? Não quer pegar. Não pega. Não pega. Não pega. Nós vamos tentar ir para a Pomerode com ele. Se acontecer alguma coisa, a gente chama o guincho. Eu não sei se chega até lá, mas tem seguro, né? Não sei se, Tufão, dá para ver aqui o pó. Vem aqui e mostra para os telespectadores o capricho que o Lauro tem com o Fusca dele. Olha aqui, ó. Está filmando bem aí. Esse aqui é o capricho que o Lauro tem, ó. Vocês estão vendo como é que ele é com as coisas, os antigos, com os carros deles? Então, tá. Tem mofo por dentro. O Fusca mofou, gente, por dentro. Depois a gente mostra para vocês. Vamos ver se ele vai pegar. Pegou, pegou. Pegou de primeira. Pegou. Eu já tinha feito antes de vocês chegar para... Eu não queria passar vergonha. É. Ó, escuta. Parece que está até bom, né? É assim que ele me engana. Então, é isso. É porque o Lauro, hoje de manhã, ele já botou esquentar, trocou a bateria. Então, vamos lá levar para o Beto e dar uma olhada nesse Fusca. Lá vai o Lauro, gente! Já vai abastecer, Lauro? Vou abastecer, que acho que já foi o Fusca. Agora que o Fusca está abastecido, eu vou ir com o Lauro até Pomerode, para ele não viajar sozinho e não se sentir solitário. Vamos lá, Lauro. Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Cooper. A nossa cooperativa une a Selvi. O maior IAD do Brasil é da nossa cidade de Indaial. E Postos Mime. Tudo bem no caminho. Vamos lá, Lauro. Vamos. Opa! Como eu fui? Eu acho que não podia ter ligado o limpador de para-brisa. Não vai mais? Eu tinha esquecido dessa regra. Coitado, não vai mais. Ele não vai, não tem força. Se passa para a terceira, ele não vai. E se fica na segunda, ele não vai também. Estou chamando guiche. Eu já me estresso. Estás contente agora, Lauro? Estás contente agora, Lauro? Pessoa que não mantém em dia a manutenção dos seus próprios carros. Estás contente agora? Ele trava até quando está andando o volante? Claro. Trava o volante. Olha só, gente. Lá vai. Qual que é o telefone do guiche crispinho, sabe? Agora, homem. 3333-1155. 3333-1155. Você ficou na mão aqui na região de Indaial? Tudo ou não? Só chamar o Ted? Vamos lá, Lauro. Minha latuaria. Minha latuaria. Não vai ter perigo, será de riscar nada? Nada, né? E o polimento dele? Não, também não. Pode pegar uma mosquita, alguma coisa no caminho, né? Ficou os vidros abertos. Será que não vai vir um temporal? Não, acho que não. Até Pomerode não. Vamos lá. Então tá, nós vamos na frente de Blazer, tá bom? Fechou? Valeu, vamos lá. Vamos lá, gente, vamos lá. Bom, então agora o Fusca já chegou aqui em texto alto em Pomerode. Lauro, agora relate para o mecânico o que que tá acontecendo. Essa porcaria ali, ó, não queria pegar. Daí eu e o marido da Dete fomos lá, botamos uma outra bateria. Demorou, mas pegou. Aí nós vindo pra cá, quase chegando em Timbó, ele não tinha mais força. Não podia nem engatar a terceira. E na segunda ele já começou a perder também a força. Isso aí é a faísca, fogo do escape. Ah, sim. É bem comum acontecer. Mas nós vamos eliminar essa parte se tu não tá contente com a parte do fogo, né? Não, então vamos resolver isso e pegar fogo uma vez só, né? Pela tua experiência assim, mais ou menos, já dá pra dar um pré-diagnóstico ou só olhando o paciente mesmo? É que não tem muito que olhar, mas é... O Fusca sempre tem que andar ele, pelo menos duas vezes na semana, é. Eu tava fazendo isso dia sim, dia não, até que ele não quis nem dia não, nem dia outro. Ó, obrigado por filmar lá o Guicho Crispim. Muito obrigado, tá, gente? Agora ele vai voltar a apanhar. Tem outra incomodação lá em cima, né? Aquele lá deve ser brabo. Ali, ó. Fiat. Fui iludido, agora é tarde. É verdade. Ó, faz uns quatro, cinco meses que a gente arrumou tudo. Gastamos o quê? Uns mil pilas quase, né, Lauro? Não, não foi tanto, sei lá. Nem me lembra, meu coração já tá até palpitando. Tu não quer ligar ele lá pra mim, não? Eu quero, vamos ver se o Fuka quer. Está fora do ponto, vamos botar ali no ponto? Vamos. Tá, deslega lá. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vamos impurar lá na frente em ponto de ônibus. Aí eles vamos botar. Nós vamos ver se com cliente. O que que tem feito? É, ele tava reclamando que o carro sempre sai do ponto, sai do ponto e não sei o quê. Mas eu digo, mas não existe sair do ponto. Vamos dar uma volta e vamos botar o carro no ponto, então. Lá foi, eu passei com ele, tinha um gol, né? Parei debaixo do ponto de ônibus, mas ele nem, né? Eu digo, pronto, agora teu carro tá no ponto. Temos como, tu não fez nada. Eu digo, olha o teu redor que estamos no ponto. Meu Deus, o carro não queria mais nada, né? Pergunta se ele voltou. Eu não voltava, porque eu não gosto de piadinha. Eu já tô pensando ele vai a outro lugar. O cara é teu. É porque tu come saco piadinha comigo. Agora vamos continuar o serviço, tá? Depois a gente conversa lá, porque senão agora tua hora tá correndo, né? Mas esse é o objetivo. A hora que desce aqui, as horas estão correndo, né? Nós já temos o primeiro diagnóstico. É, tá totalmente fora do ponto, é. Tava fora do ponto. Qual peça no caso ali, o carburador? Não. Não, não, o distribuidor, né? Distribuidor. Aqui dentro tem um platinado. Ele abre, ele libera a centelha e na hora serve pra dar a explosão certa acima do pistão, né? Tu acelera e ele só fica queimando aqui atrás, saindo fogo e não vai... É, tem que cuidar de ficar queimando atrás, aí... Agora nós vamos testar rapidinho aqui no testo alto, né? O Alberto vai dirigindo e o Lauro junto, né? Sim. Pelo que eu tô vendo aqui tá bom, hein? Tá, só vai melhorar. Ali ó, vamos testar o freio, é. Uma coisa que eu nunca tive coragem na minha vida é cortar a frente de um fusca. Isso aqui é que nem um pé de bode, né? Ele bate lá no fundo. Olha que adrenalina, né? Sim, andar com fusca... É uma sensação incrível. Sim. Incrivelmente... Então começa com piadinha, hein? Aquela direção que tem amnésia. Tu vira, ela esquece de responder. Ela vai meia hora depois. Não, mas sente a suavidade, a suavidade, hein? Sim. Suave na nave. Olha como treme, tem Parkinson no volante. Tem gente comparando com o Tesla, o VUCA. Tesla? Mas não é elétrico? Suavidade, adrenalina, é bem parecido. Caramba! Olha que tem um boteco, tá? Vamos ver se o carro é bodegueiro. Porra, tá ruim de segurar. Ele quer puxar. Ele quer puxar pro boteco. Era ali... Funcionou de novo. Funcionou de novo a buzina. É que nós botemos no ponto e a buzina automaticamente vai, né? E ele vai colocar lá depois, manutenção da buzina, o valor, né? Nem devia ter falado nada, que isso vai me sair um dinheirão. Já tô vendo que o meu aposento vai ficar tudo ali. Alberto, assim, pelo primeiro um quilômetro que nós fizemos, assim, uma nota de 0 a 10, assim, pro Fusca, do Lauro. Olha, eu vou mudar primeiro um cinco, né? Mas ele até ligou. Ah, então. Por isso. Agora vou botar ele mais uma vez no ponto. Lembrando que aqui tem um ponto... Vamos colocar o Fusca no ponto, ó. Pronto! Agora nós temos certeza que o Fusca tá no ponto. Vamos dar uma... uma girada, uma volta, né? Já testa o freio de mão daí. Os vizinhos todos se conhecem também, né, Alberto? Vai ser muito bom, né? A maioria, é. É que aqui, texto alto, já é um lugar mais, assim, restrito, né? Antes de entrar lá, tu tem que dar tuas informações, quem tu é, senão nem entra aqui, né? Pois não. Meus vizinhos são tudo muito reinentes, muito chatos. Tudo eles de cara fechada sempre. E comigo não gosto de mau humor, né? Sim. Eu não gosto de mau humor, né? Meu tio! Eu tô percebendo que tem um cara bem simpático, assim, né? Eu comigo, cara feia pra mim é fome. Tá explicado, ó. Meu tio do céu, meu fúca! Meu tio! Chegamos vivo! Me ajuda aqui, me ajuda. Me ajuda aqui, porco. Vai pra ele, Lauro. O Lauro não sai pela janela, vai. Também tinha que vir pro Alberto já arrumar essa porta do Fusca também. Esse aqui é o Opala do Alberto, o pessoal, né? É o teu carro mesmo, né? Qual o ano que é esse aqui? É 1973. Câmbio na coluna, né? Câmbio aqui em cima, no volante ainda. Qual o consumo dele? É, assim, quatro a seis colitros. Ah, não, não é tão como eles falam. Eu achava que era mais, tipo... Sempre que nem o dono, sem sempre ficar equivalente, né? Vai, Lauro. Tu vai agora, porque daí tu vai deixar o Fusca aqui internado, né? Isso, aí eu vou... Daí tu vai embora com a Opala. Meu chugbo. Aqui, tá? Primeira. Joga pro meio, pra cima. Segunda aqui, terceira. Acabou. Três marchas só? Sabia disso. Mas depois que botou a terceira... Ó, aqui agora nós vamos chupar uma cana? O que que é, Alberto? Vem cá, velho. O cara que trouxe a cana, ele vai mostrar aqui. Tá, primeiro explica que veículo que é esse aqui, Alberto. Que é esse cara aqui? Isso é uma fabricação própria. Eu e o Alberto. Inspirado no Mad Max, né? Tudo o que tinha de tranqueira nós juntamos. Eu vou mostrar a engenharia do freio de mão que foi feita. Vem aqui, mostra aqui. Isso se chama boca de jacaré. Aí o freio é ele e aí tu trava a boca do bicho. Ah, e fica bem freado aí, né? E já não escapa mais nada, né? Tu que inventou isso aqui, cara? É, isso... A minha cabeça ia dele junto, né? Ah, ali tem ovo, olha. Isso aqui é pro café da tarde, né? Porque agora vem o sol do meio-dia, né? Aí provavelmente dois vão chocar, vão ser dois pintinhos e três vão estar cozidos já, né? Tudo automático. Isso que nem falei, é o Mad Max, né? Esse motor aqui era usado antigamente em contêiner pra resfriamento de carne, né? Congelamento de carne. É um motor estacionário. Aí fizemos toda adaptação pra funcionar na chibata. Tem motor diesel ainda, né? Caramba! Depois ele vai ligar, ele até botou um caracol lá debaixo, uma turbina. Isso! Ah, vai cortar a cana pra não achar a cana que é muito bom. Eu tenho que lavar as mãos primeiro. Eu não sei o que o cara quer lavar as mãos. Ele trabalha na oficina, não no salão de beleza. Essa faca que o pai dá no dedo, não vou poder tocar gaita no fim de semana. Como é que tá a agenda de shows? Quem não sabe, o Alberto toca numa banda, é gaiteiro, né? Como é que tá a agenda de shows? É tanto compromisso, é tanta coisa que às vezes, mesmo eu não tendo compromisso, digo que tá cheio. Senão o cara não tira um tempo, né? Tem que mastigar só a parte onde não tem a casca aqui, né? Quem vai mastigar? Mastiga, depois apagar o sucão. Ela parece um palmito de tomolinha. Essa aqui é da linha top mesmo. E sabe pra quê? Quando nós estamos no mapa lá, colhendo palmito, a gente esquece de levar o freestick junto. E daí tem cana. E sabe pra quê que mais isso aqui servia antigamente? Por quê? Antigamente não tinha escova de dente em casa. Difícil, né? Se tu tava meio incomodado, dente meio sujo, ela mastigava uma cana. Olha só! Para os dentes. E açúcar natural, isso que não faz mal pra ninguém que tem diabetes, né? O problema é o que eles fazem com a cana e depois tomam, né? É, isso atrapalha. Não é uma das piores invenções, é boa. Se tu botar fogo aqui debaixo, no fogareiro, e deixar meio inclinado, e começar a pingar, aqui já sai a cachaça fora. Não pode. Faz o teste. Depois tu me avisa. No caso, eu colocaria ela assim e colocava fogo aqui atrás, né? E deixar um pouco assim. Ela vai pingar na frente e vai pingar a cachaça fora. Capaz! Mauro, liga aqui pra nós ver o Mad Max. Você pode ligar isso? Não, não. Eu não. Quanto subiu da turbina. O capô. Abriu o capô. Pensa na potência, né? Pra subir morro, isso. Tem muita potência. Caluco. Quantos cavalos deve ter? Mauro, quantos cavalos tem? 70? 71, então. Com ele, né? Acho que começou a vir a carne no Correio, né? Porque tiraram o motor dos containers pra não estragar e começar a distribuir na caixa da Correia a picanha. Bom, então era isso o programa de hoje, Albert. Então a gente vai esperar, né? Vamos deixar o Fusca aqui internado, né? E vamos esperar daí o orçamento. Antes tu não mexe em nada sem passar preço, né? É, quando começa a falar assim, já é meio complicado, né? Primeiro orçamento que pode ser que ele nunca mais saia daqui daí. Tá bom, eu vou fazer isso. Eu vou anotar lá, vou pedir uma cartolina logo, né? Nós não temos pressa, tá? Pode deixar aí que por enquanto a gente vai dando de blaze e a hora que fica pronto daí a gente filma também e mostra pras pessoas. É que geralmente quem tem Fusca não tem muita pressa, né? Não, né? Já sabe, né? Quer mandar um abraço pra alguém, não? Eu acho que não teria necessidade, né? Então tá bom, Albert. Muito obrigado, né? Tá cheio, hein? Obrigado por encaixar em tanto serviço que tu tem. Oficina sempre cheia, mecânico bom e assim, né? É, sempre tem coisa pra fazer. Tá bom, então gente, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo e já sabe, né? Um beijão no coração!